Olá pessoal, eu sou Ana Cascardo do blog Voz, Teoria e Prática e hoje estou aqui para falar de um dos assuntos que mais me fascinam Ressonância vocal E o que seria a ressonância da voz? Seria nada mais do que o fenômeno de amplificação e modificação do som produzido na laringe Eu gosto de dizer que Ressonância vocal nada mais é também do que o nosso filtro sonoro Quanto mais eu conseguir fazer ajustes nesse meu filtro sonoro mais plástica será minha voz e mais nuances eu vou conseguir trazer para o meu timbre Eu gosto de pensar na voz do canto popular o mais próxima possível da voz de fala do cantor Então é importante observar se existem alguns excessos na voz de fala ou alguns excessos na voz de canto que podem ser trabalhados sim tecnicamente No caso de excessos de nasalidade muitas vezes eles podem ocorrer por problemas mais orgânicos Então é bom investigar junto ao otorrino se existe algum desvio de septo, alguma polipose nasal Algum edema nasal em função de rinites alérgicas E aí é claro trabalhar isso mais especificamente com um médico ou com uma medicação adequada Mas no caso de excessos de nasalidade que ocorrem apenas por vícios de emissão Eu posso trabalhar tecnicamente identificar esses excessos e dar maior consciência ao cantor Para que ele possa usar essas nuances mais nasais ou mais orais ou mais faríngeas de acordo com a sua vontade E não de uma forma inconsciente O que eu observo na minha prática é que muitas vezes o aluno de canto não tem consciência de como ele faz uso desse filtro sonoro E às vezes ele ouve alguma coisa errada na voz mas não sabe identificar o que ele acha errado Então quanto maior consciência eu tiver do uso desse filtro sonoro Maior possibilidade eu vou ter de usar minha voz do jeito que eu mais gosto de ouvi-la Didaticamente eu gosto de pensar em três focos sessorantais distintos O foco nasal que é aquele que a voz fica mais na região do Narense Então eu vou vocalizar aqui para vocês terem uma ideia como ficaria isso cantando Eu acabo diminuindo um pouquinho do meu espaço porque o ar vai mais para a cavidade nasal em função do abaixamento do pálato O foco laringo faríngeo onde eu tenho elevação do pálato Do palato pode ser também com o abaixamento da laringe e mais espaço ali na região de oro faringe Então a voz soa assim um pouco mais escura E o foco faringeo onde eu posso fazer constrição tanto na parede da faringe mais na região da oro faringe Quanto da rino faringe e o som vai soar com um pouco mais de metal E a voz é aquela voz do nordestinho Eita bichinho, eita bichinho arretado Isso aqui E se você achou esse assunto relevante, se você curtiu esse vídeo Deixe aqui o seu like, compartilhe com os amigos E a gente se vê no próximo encontro Até lá Tchau 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 Tchau